Música Nesta edição, Clássicos da Estrada homenageia Anísio Campos, ícone do design automobilístico nacional recentemente falecido. Mostraremos uma de suas criações, o Puma GT 4R, criado especialmente para a revista 4 rodas em 1969, com três exemplares produzidos. Clássicos da Estrada no 37º Encontro de Carros Antigos de Jundiaí, e a gente está com o Carmelo, que vai contar a história desse Puma 1969. Tudo bem, Carmelo? Tudo bem. Então, esse Puma é um Puma especial, eles foram feitos sob encomenda da revista 4 rodas na época, em 1969, e sorteados entre os assinantes da revista, e ficaram por aí muitos anos, e hoje os três estão restaurados, e são considerados um dos grandes ícones da indústria automobilística brasileira. Como é que você adquiriu esse carro, Carmelo? E como foi? Você restaurou ele, ou você mantém ele original? Então, esse carro foi localizado pelo meu irmão, que é um colecionador de automóveis também, e aí no contato com o proprietário, eu acabei adquirindo, e demorou aí mais ou menos uns 10 anos para restaurá-lo totalmente, até conseguir voltar ao original. E com relação a peças, foi difícil? Olha, foi complicado, havia várias peças que não dava para restaurar, nós tivemos que mandar fazer, e alguns detalhes até importar. Por exemplo, as lanternas traseiras são importadas dos Estados Unidos, porque no modelo original foram usadas as lanternas do automóvel Corver. Então, eu tive que comprar lá nos Estados Unidos, trazer e instalar no carro. E outros detalhes que foram feitos aqui, alguns manualmente, artesanalmente, para voltar à peça original. Conta para a gente da motorização desse carro. Então, esse carro originalmente, ele tem uma motorização 1600, um pouco incrementada, porque os carburadores são maiores do que os que eram usados na época, são dois Solex 40, carburação dupla, e o restante é um motor Volkswagen da época, que fazia parte do Volkswagen 1600, com alguns incrementos que aumentam um pouco a potência e o desempenho do carro. Suspensão e câmbio, é o mesmo do Puma ou não? São os mesmos da época, também com alguns acréscimos, algumas modificações, para tornar o carro um pouco mais agressivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto